Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Civaldo, aqui para o Investidor Lendário e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode criar o seu NFT exclusivo da Adidas de graça isso mesmo, a Adidas lançou agora recentemente uma campanha onde você pode criar o seu NFT exclusivo e eu quero te mostrar passo a passo como que você vai criar esse NFT já imaginou? De repente a Adidas aqui começa a investir em metaverso, como já está investindo em NFT e é onde você pode, quem sabe, ela tem a possibilidade de ter o seu NFT em algum jogo, em algum metaverso você podendo vender esse NFT lá dentro e ganhar, lucrar com isso então é exatamente isso que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda para que você possa entender passo a passo como que isso vai funcionar, tá legal? bom, importante, esse vídeo aqui é patrocinado pela Gate.io a Gate.io é uma das maiores corretoras de compra e venda de criptomoedas da atualidade e agora no último dia 21, no caso ontem, a Adidas ganhou o segundo lugar como maior corretora de compra e venda de criptomoedas em volume de negociação perdendo apenas para a Binance então no dia 21, pela CoinGecko, ela foi considerada a segunda maior corretora de volume de negociação e aqui abaixo tem um link para você se inscrever, para você ganhar 20% de desconto nas taxas das transações beleza? é só clicar no link abaixo, fazer o seu cadastro aqui na Gate.io para você já garantir os 20% de desconto nas taxas maravilha? bom, então vamos lá, olha só como é que você cria o teu NFT exclusivo aqui da Adidas primeiro, você vai entrar no site, é osroad.adidas.com osroad.adidas.com, o link vai estar na descrição também, tá bom? aí quando você chegar nesse site aqui, tem duas opções aqui, você vai aceitar aqui os cliques enfim, e aqui é muito tranquilo você tem esses dois botões aqui abaixo, o botão verde de Enter e o... para você colocar o código, para você acessar o teu NFT eu vou clicar aqui no Enter muito bem, aí aqui, ó aqui ali, vamos iniciar, só dar um gol e aqui vai ser sete passos bem rápidos que você vai fazer o seguinte, ó passo número um, você vai movimentar, ó eu vou apertar aqui, apertei o dedo, né e você vai movimentar para cima ou para baixo tá? por exemplo, para cima vou puxar bastante para cima aqui o dedão tá? é só correr, apertar o dedo para cima e agora vamos avançar, próximo passo olha lá, aqui você pode ver que está aparecendo em inglês você pode vir aqui, ó deixa eu ver, você pode traduzir se você quiser que agora já passou, né mas eu vou deixar aí para traduzir, tá bom? mesma coisa, você ou aperta o dedo ou para baixo ou para cima, ó eu estou apertando aqui para cima, tá? vamos lá? beleza, ó para cima, você pode puxar do lado igual eu puxei aqui agora, ó deixa eu fechar esse aqui e eu vou para o próximo aqui, ó é só ir fazendo isso, né que ele vai, vamos lá, esperar o terceiro aqui vamos lá, vou apertar esse aqui para cima né, beleza? próximo vamos aguardar o próximo aí, aperta para cima aqui e segura você pode apertar para baixo se você quiser próximo lá, só falta só mais esse e mais dois, né esse aqui eu vou apertar para cima também próximo e mais um para cima também próximo vamos ver qual que é agora bom, olha lá que legal agora você vai escolher os sapatos olha que interessante então são três tênis, né olha que legal tem esse daqui, tá? aí você pode escolher um para selecionar você pode vir aqui e escolher o outro, ó ele vai girar também tá vendo? aqui tem dizendo, ó o sapato, cada um deles, o que que é? tá vendo aqui em cima, aqui, ó ó ó os reg, acho que é isso, né sapatos robustos elevando as vibrações de Y2K uma nova jornada ousada enfim, esse você pode escolher aqui, tá vendo? aí eu vou pegar, por exemplo vou pegar, vou pegar esse daqui vai, esse sapato preto aqui, tá? o Oz Elia, né acho que é isso vamos lá, enviar beleza? tá gerando aqui, olha que legal gerando o sapato né, vamos lá já no caso do NFT, né vamos lá bom, conheça seu avatar olha que legal e aí está olha que beleza que legal bonitinho, gostei, hein gostei, tá vendo? tá legal aí você pode aqui girar ele, ó com o dedo você vai apertando ele que vai girando rolando a tela, né olha que interessante, cara gostei legal, gostei a roupa e tal beleza, né aí aqui você vê que abaixo tem duas opções nesses dois botões aqui, ó deixa eu marcar aqui no caso desses dois aqui tá vendo, ó aí você pode esse ebookgoods, né ou então você pode apertar no outro botão pra você voltar e começar de novo eu quero esse aqui mesmo, tá então vou apertar aqui pra gerar aqui o olha lá aí veja que agora ele girou aqui um código tá vendo, ó esse código aqui, ó esse código é exclusivo, né no meu caso vai estar mostrando porque eu já criei já criei três já, né e guardei aqui, enfim mas esse código aqui é o código único e exclusivo teu, você guarda ele, tá porque com ele você consegue acessar depois por exemplo aqui em cima, ó nessa parte aqui nesse menuzinho deixa eu mostrar aqui pra você eu vou apertar aqui, ó quando você entrar tá vendo, ó aqui na opção de código você pode colocar o código e ter acesso a ele você pode baixar fazer o download tá legal e aí você pode vir aqui e copiar, ó vou deixar ele copiado aqui eu vou guardar ele tá, enfim eu sei que o pessoal a galera vai estar vendo aí mas enfim, tá bom aí beleza agora vou apertar nesse botão verde daqui abaixo aqui, ó e vamos ver o que vai acontecer né vamos lá olha lá aqui tá ele tá vendo, ó aí você pode apertar nesses botões aqui do lado e ele vai lá fazer a dancinha tá vendo, ó olha que legal você pode fazer um mortal né ou você pode dançar aqui do lado olha que legal tá vendo, ó então assim você consegue deixa eu avançar aqui agora pronto aí tá o seu avatar olha que merece que maravilha então é isso aí guarda o teu código anota o site aqui certinho, tá porque depois quer ver deixa eu ver se aqui eu consigo baixar, ó ó download aqui, tá vendo você pode fazer o download então ele já mostra aqui agora ó, o download aí ele vai gerar um como é que chama lá um código compactado, né um código não um arquivo compactado zipado, né chamado de código zip e aí você pode baixar no seu celular enfim, deixa eu ver como é que eu não baixei no celular eu baixei só no computador, né mas vamos ver aqui o que vai acontecer agora ó, ele fala que tá baixando e tal pronto, olha lá tá vendo aí aparece aqui pra gente baixar tá, você pode fazer o download eu não vou baixar aqui não vou cancelar bom, mas enfim, tá bom então como você pode ver é assim que você consegue criar o seu avatar tá bom aqui no caso, né é seu NFT aqui da Adidas maravilha bom, então é isso eu espero que você tenha gostado deixa o seu like se inscreve no canal se não é inscrito ainda e, ah, deixa abaixo também o seu comentário falando o que você achou tá bom e nos vemos aí no próximo vídeo tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom